Música A grávida pode tomar algumas vacinas, como a vacina da gripe, por exemplo. Por exemplo, porém, as vacinas que a grávida deve tomar, só devem ser aplicadas após os três meses de gravidez, pois antes desse período, existe maior risco de aborto ou malformação do feto. Música No entanto, a maioria das vacinas estão contraindicadas na gravidez, porque põe em risco a vida da gestante e do feto. Por isso, antes de aplicar uma vacina, a grávida deve consultar o obstetra, para avaliar se pode tomar a vacina sem risco. Música Vacinas indicadas na GRAV e DZ além da vacina da gripe, a grávida pode tomar a vacina da difteria e tétano, DT, também conhecida por vacina antitetânica. Estas vacinas protegem a grávida e o feto, já que os anticorpos que constituem a vacina, passam para o bebê através do cordão umbilical. Existem outras situações em que a grávida pode tomar vacina, como quando corre elevado risco de contrair uma doença. Música Nesses casos, as vacinas que o médico pode indicar, incluem dois pontos Vacina da febre amarela.Vacinas da hepatite e hepatite B, que devem ser tomadas preferencialmente após o primeiro trimestre.Vacina para coqueluche.Vacina para raiva.Vacina HPV.Vacina da poliomielite.Vacina pneumocócica polissacarídea.Vacina meningocócica polissacarídea. Música No caso da grávida ter contactado com uma pessoa com a doença, ter sido mordida por um animal, ou no caso de ir fazer uma viagem, por exemplo, pode haver necessidade da grávida tomar alguma vacina para prevenir o desenvolvimento da doença. Música Nesses casos, a grávida deve comunicar ao médico, a situação para avaliar a necessidade de aplicar a vacina. Música Vacinas proibidas na G, R, A, V e D e Z e as vacinas que a grávida não pode tomar, incluem dois pontos BCG.V, triplice viral.V, vacina contra poli.V, vacina contra rubéola.V, vacina contra catapora.V, vacina da cachumba.V, vacina contra sarampoa. Estas vacinas devem ser evitadas durante a gravidez, pois são vacinas com vírus vivos, que podem afetar o bebê causando complicações, como malformação do feto ou aborto, por exemplo. Música 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 Tchau, tchau.